E a Clabin é um negócio que está de graça, na minha opinião. Ela custa R$ 4,00 a sua preferência. Está dado, na minha opinião. Um bom ingresso de recursos. Por quê? Porque os juros caíram bastante. E muita gente acabou fugindo da renda fixa e veio para o mercado. E muitas empresas aproveitaram para abrir o capital. Eu não tenho o hábito de comprar ações de empresas que abrem o capital, porque nenhuma delas te oferece uma boa oportunidade de compra em termos da minha postura, da minha visão. Mas, assim, sugerido por um grande amigo, um amigo de muitos anos, eu comprei ações de uma empresa chamada Ocean Pact, que é uma verdadeira calamidade. Quando eu fui examinar, mas eu comprei pouquinho também. Quando eu fui examinar o estatuto, que eu examino sempre o estatuto, ela paga 0,1% de dividendo. Quer dizer, não está no meu DNA, está correto? Então, eu comprei essas ações, que foram lançamento, a R$ 11,00. E fui comprando alguma coisa, hoje meu custo médio é R$ 3,00. E eu vou comprar até ter um custo médio natural para poder me livrar desse abacaxi aí. Eu nem sei, e olha, eu já contestei a empresa, inclusive, né? E o cidadão lá, o diretor, falou, não, houve um equívoco, não sei o que lá. Mas a grande realidade é que a R$ 11,00, ele não abriu o capital, ele vendeu a empresa, ele vendeu a participação dele, e depois acabou comprando mais barato agora. A Bolsa não tem milhões de investidores. A Bolsa tem muitos especuladores. Então, às vezes, o cidadão chega para mim e pergunta, ô, Bárcio, me diga uma coisa, qual é a hora de vender uma ação? Eu falo, mas a ação é feita para comprar, não é feita para vender. Então, esses milhões a que você se refere, são milhões de especuladores, porque, na realidade, investidores como eu, há uma quantidade muito pequena. E eu vou dizer até uma coisa que é o meu sentimento. A Bolsa, a Bolsa como instituição, ela não deseja investidores como eu. Ela quer que o cidadão que entre no mercado seja um especulador. Porque, através desses fluxos especulativos, é que ele consegue gerar o quê? Ele consegue gerar evoluimentos para a Bolsa. Então, a Bolsa tem, assim, muita pouca consideração, está certo? Em relação aos investidores. Ela oferece muita consideração aos especuladores, que é o que ela quer que entre para o mercado. Por exemplo, o investidor, como eu, é aquele que se preocupa em ter um patrimônio que lhe permita ter uma renda mensal, está correto? Ao passo que o especulador é aquele que está preocupado em um gap, em comprar um preço e vender um outro preço um pouco mais caro. Essa aqui é a grande... Então, às vezes o cidadão pergunta, mas como é que você conseguiu ficar milionário? Simplesmente porque eu não vendi. Está correto? O Banco do Brasil é um investimento bem sucedido, porque paga dividendos regularmente. Enfim, mas a Unipar foi aquela que foi alvo de uma explosão maior, não é isso? Ela estava muito subavaliada e ela teve um crescimento, assim, repentino, um crescimento inesperado, né? Inesperado pelo mercado, mas esperado por mim, está certo? É por isso que eu apliquei dentro daquilo que é uma postura razoável. Então, a Klabin também é um outro papel que eu reputo de uma grande magnitude. O Banco do Brasil, o próprio Banco Santander também, quando eu comecei a comprar, era 11 centavos, e o pessoal me chamava de... que eu estava fazendo uma burrada, enfim. Eu falei, tá bom, vamos ver no futuro, né? Então, eu não compro ações para vender já, eu olho para o futuro. E eu tenho sido bem sucedido, a verdade é essa, né? E a Unipar é hoje o que é, está certo? Ela é uma empresa que evoluiu de uma forma expressiva e vem evoluindo também de uma forma expressiva e tem. E tem contemplado os seus acionistas de uma forma até surpreendente no que diz respeito às distribuições. Porque ela tem sido uma geradora de caixa bastante intensa e tem distribuído parte desse caixa, está certo? Então, não tem nada de misterioso, nem de secreto, nem de... de nada que não pudesse ser analisado. Eu analisei, interpretei que o controlador e o administrador tinham a competência de levar adiante esse projeto, levou adiante, foi feliz e é isso aí. Ela te proporciona um impacto muito mais, muito mais, assim, imponente e objetivo, né? Daquilo que você está vendo, porque você está vendo fisicamente o patrimônio da empresa. Eu visitei a Klabin também, você também visitou a Klabin? E a Klabin é um negócio que... ela está de graça, na minha opinião, né? Ela custa quatro reais, a sua preferência. Está dado, na minha opinião, está entendendo? É isso aí. Tem muitas coisas que, às vezes, a gente não pode fazer, por exemplo, em virtude de postura, assim, de posição na empresa, às vezes a gente fica impedido de comprar, não é isso? Então, hoje mesmo eu estou impedido de comprar. Se eu não tivesse impedido, eu estaria comprando um pouco mais de Klabin, porque ela caiu e está numa... Agora que ela tem o projeto Puma número dois, é fantástico, né? E todos podem visitar o projeto Puma número dois pela internet, está à exposição de todos. Só que ninguém se interessa por isso, né? E isso é um indicador muito poderoso para que as pessoas possam tomar deliberações importantes, como essa de você alocar as ações da empresa na sua carteira. Eu tenho alguns imóveis, não é isso? Mas esses imóveis eu comprei antes de 1994, quando ainda você tinha clientes para você alugar os imóveis, né? Mas a minha postura é em ações, está certo? Agora é lógico, quando você recebe uma série de... um volume de dividendos, e as ações não estão com os preços disponíveis para você comprar, você não vai pôr embaixo do colchão, é claro, né? Então você tem que colocar numa aplicação de resgate automático, que é para você ter a segurança, não é isso? Então eu tenho algumas aplicações de resgate automático, mas com o objetivo primordial de quando os preços se oferecem como oportunidade, comprá-los. Veja o que eu vou falar para você, eu acho que quando você vem para o mercado, você tem que vir observando um foco. Qual é o foco? O foco é você investir. Eu acho que a grande maioria das pessoas não absorve esse foco. As pessoas vêm no mercado, interpretam o mercado, que é uma estrutura de sobe e desce.